choco pai a revanche e aí pessoal tudo bem hoje o pf gordice especial uma querida de uma leitora a aline mandou pra gente algumas coisinhas para eu testar digamos na verdade era pra mandar só uma ela acabou mandando mais coisas muito obrigado aline valeu joinha mas não precisava ter mandado mas já que mandou a gente come do mesmo jeito e ela queria que eu experimentasse era o original que é o choco pai que a gente já fez o pf gordice sobre ele mas a versão que eu peguei era aquela versão para o mercado asiático como um todo ou internacional que era feito na coreia do sul se eu não me engano e muitas pessoas falaram que o choco pai original japonês é muito melhor então como ela queria que ela queria que eu experimentasse ela me mandou o choco pai né ver se tem alguma diferença mandou além disso mandou remonade que é remonade acho que é esse remonade também um biscoitinho uma bolachinha sabor limão provavelmente no japonês não é aquelas coisas né spoiler alert eu não falo japonês aqui mandou esse e por último um biscoito que eu não tenho idéia do que seja é o dia gabi eu acho que é de batata mas né vai saber o que que é vamos lá gente parece batata frita mas como assim olha só itata que massa hum hum nossa super crocante que mandiga é essa que pozinho mágico aleatório é esse que consegue fazer isso muito bom nossa quero baldes disso daqui parece uma batata frita normal pra quando a gente mastiga ele é bem mais crocante ela não é macia por dentro é como se fosse a parte externa que é crocante naturalmente fosse interna também depois entender não sei enfim nossa muito bom nossa quem tiver no japão que deve mandar mais desse eu aceito a crocantemente delicioso agora vamos para o segundo para o tocinho de limão eu acho enjoy this purification of cook made with the finest ingredients ingredients and shake é uma bolachinha lembra um pouco baunilha um pão de lózinho e tadagmasca bem levezinho diria manteigado e acho que não é de limão não porque se tem limão não tô sentindo a partezinha preta que tinha era malva passa o creme eu não consigo distinguir muito o sabor mas a bolachinha é muito bem suave derrete shortcake talvez seria o mais próximo é como todo doce japonês é aquele doce bem suave bem básico e o aroma é mais forte que o sabor em si não é verdade não é ruim gostei bem gostoso bem saboroso e agora vamos para o último para o derradeiro chocopie lembra um pão de mel digamos assim a camadinha já está derretendo porque a gente está muito quente para falar bem a verdade gente é recheado com creme branco e o chocolate é bom é bom vamos ver bem macio bem aerado bem levezinho seria meio que um pão de ló mais úmido não é tão seco como o nosso pão de ló tradicional o recheiozinho não sinto tanto o sabor o chocolate de fora é mais forte até predomina mais o sabor do que do recheio suave no açúcar não é muito forte não é muito doce bem saboroso se você é bem honesto eu não lembro do sabor do outro foi mal faz muito tempo que eu provei aquele mas eu gostei bastante desse chocolate é bem bom não gruda na boca então pessoal esse foi o gordinho de hoje espero que tenha gostado Aline muito obrigado pelas gordices não precisava mas eu agradeço mais uma vez se você já provou algum desses comente aí embaixo dá aquele joinha compartilhe porque ajuda bastante vocês já sabem como é que é ajuda a divulgar o feedback vocês me dão para continuar fazendo mais vídeos e ir atrás de mais coisas também se você tiver alguma sugestão do que eu devo experimentar deixa aí embaixo tá certo e não se esqueçam é de comer não só vou passar vou passar vou passar Awesome.